Hidra, mas me diz onde você tá e o que você vai trazer pra mim aqui de informações aí pro nosso, os nossos telespectadores aqui do Bom Demais. Bom dia! Bom dia, Stefânia! Bom dia pra quem também está acompanhando o programa Bom Demais nesse momento. Na verdade, Stefânia, a gente fala direto aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, né, que fica no bairro Cabral, porque o TJ firmou um acordo, né, digamos assim, um termo de cooperação juntamente com o governo do Estado pra dar mais segurança, mais apoio, né, aos oficiais de justiça durante as abordagens aí relacionadas à Lei Maria da Penha. Pra falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui ao lado da doutora Keila Rayeri, ela que é juíza e também é coordenadora da mulher aqui do Tribunal de Justiça, e vai falar um pouquinho pra gente aí como então foi, aconteceu esse acordo. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Idria, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Isso, esse termo de cooperação teve como esse objetivo dar esse suporte aos oficiais de justiça quanto do cumprimento das decisões judiciais referentes às questões de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, esse suporte visa dar esse apoio quando for feitas as intimações de decisões de medida protetiva, especialmente naquelas de afastamento do lar, onde havia aquele risco tanto para o profissional das justiças, os oficiais, as oficiais de justiça, como também para aquelas mulheres que estavam ali naquele ambiente no momento daquele cumprimento. Então, é um trabalho em rede, a questão da violência doméstica é sempre um trabalho em rede. Então, o governo do estado fez essa parceria com esse termo de cooperação. De início, são duas viaturas aqui que vão dar esse suporte para a central de mandados de Teresina. Então, já dá esse alívio. Nós temos mais de 140 profissionais, oficiais de justiça, que dão cumprimento a essas decisões. Só para você ter uma ideia, Ildia, aqui em Teresina, a média que o segundo juizado recebe por dia são de 10 pedidos de medida protetiva. E esse juizado profere, em média, 17 decisões dia relacionadas a essas questões. É um número muito grande. Então, é um número grande. Esse suporte, ele vem dar cabo a essa necessidade de cumprimento dessas decisões. E esse acordo, ele mostra que as instituições estão unidas nesse combate e fortalece o trabalho da polícia e fortalece o trabalho do Poder Judiciário para garantir um bom cumprimento e um cumprimento da forma devida dessas decisões. Doutora, então, só para a gente entender direito, como é que vai acontecer, então, essas abordagens, né? Em relação às abordagens que ocorriam anteriormente. Então, a polícia, ela vai dar um suporte para o oficial de justiça quando der essa intimação. Então, a intimação, ela é proferida, às vezes, para desocupar o lar, para determinar uma medida protetiva de afastamento. E, às vezes, isso acontece num ambiente de risco. Então, o oficial de justiça vai ter o suporte da polícia. Então, a polícia militar, ela vem se capacitando constantemente para esse tipo de abordagem nessas situações. Isso vai fazer com que exista uma intimação, uma abordagem de uma forma mais segura, dando acolhimento também para a mulher que, às vezes, está no mesmo ambiente. Então, isso vai fazer com que essas decisões sejam proferidas, inclusive, de forma mais rápida e efetiva. Doutora, é interessante também dizer que isso, na verdade, foi uma conversa também que vocês tiveram com o sindicato, os oficiais de justiça. Isso, na verdade, foi um pleito do sindicato. Então, os oficiais de justiça sentiam essa necessidade e vêm lutando, pleiteando. Então, é uma conquista também do sindicato que lutou por essa parceria. Então, está sendo iniciada aqui por Teresina, mas já existem previsões de que também sejam disponibilizadas viaturas para a ampliação desse termo de cooperação em outros polos do interior, como Parnaíba, Picos, Floriano, que são comarcas também que têm uma quantidade significativa de processos dessa natureza e que os oficiais também precisam desse suporte. A gente quer, então, agradecer as informações passadas aqui pela juíza Keila, que, além de juíza, também é coordenadora aqui da mulher do Tribunal de Justiça. E agora eu volto com você, Estefânia. Muito obrigada, Idria, por essas informações. Na segunda-feira a gente fez essa entrega. Realmente foi uma entrega muito importante, significativa para o trabalho dos oficiais e, claro, engrandecendo ainda mais o trabalho de todos que fazem parte dessa equipe. Obrigada, Idria, pelas informações e por você estar aqui mais uma vez hoje junto com a gente no Bom Demais. Até a próxima!